Olá amigos e amigas da Jardinagem! Nesse vídeo eu vou mostrar de forma rápida e simples como fazer chá de hortelã. Se inscreva no canal e deixe o seu like! Essa é a melhor planta para quem está começando uma horta. Tenho vídeos aqui no canal com dicas de cultivo e sobre como colher a hortelã. Fiz uma grande colheita há pouco tempo. Costumo guardar apenas as folhas. Os galhos, às vezes eu aproveito para fazer novas mudas através da estaquia. Fazer o chá é muito simples. Eu uso cerca de 6 a 8 folhas para aproximadamente 200 ml de água. Dependendo do tamanho das folhas, a quantidade pode variar. Primeiro colocamos a água para ferver e depois passamos as folhas e a água para um copo. Agora é só tapar e esperar por uns 10 minutos. Depois disso, você pode coar para retirar as folhas e já está pronto o seu chá de hortelã. Existem muitas combinações possíveis do chá de hortelã. Essa é a receita mais simples de todas. Também podemos adicionar um pouco de mel, por exemplo, para deixar o chá mais doce. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que tentarei ajudar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!